Baseado nesse pensamento, no término do ano de 1998, foi projetado um trabalho através de ex-dansarinas resistentes de vários grupos folclóricos da capital, com o objetivo de mostrar um trabalho diferente, mas não distorcendo a originalidade da cultura árabe. O grupo FACRA tem como equipamento principal a mostrar a expressão cultural manifestada por características que marcam esse estilo criado através de contínuas, nas quais foram muito importantes para a elaboração desse trabalho. O treinador do grupo FACRA, André Duran. André, qual o nome? Tem várias coreografias reunidas num só espetáculo. Essa primeira parte representa a migração do povo árabe à Espanha, por isso que a roupa está com estilo medieval eclético, com mangas mufantes, certo? Para brilhantar mais ainda a cultura árabe, porque possui uma diversificação muito grande. O nome FACRA representa uma cidade a 55 quilômetros de Beirute e é considerada a cidade de Vespis, porque no inverno neva muito. Como é que é a receptividade daqueles representantes que vêm, por exemplo, representantes árabes, que vêm para cá e assistem a ADA? Nós temos muitos patrocinadores árabes que apoiam o grupo e vêm prestigiar, porque é uma cultura deles, que eles implantaram aqui no estado do Amazonas. E muitos como Mário Merri, Issa Yacoubi, que é o palestino mais antigo no estado do Amazonas, que fundou muitas danças como a Palestina. Tem muita gente que já visitou a Arábia, por exemplo, e viu muitas danças lá e disse que os grupos amazonenses não deixam nada a dever, não é? Nós tivemos dois anos em São Paulo representando o estado no mercado peça e fomos muito bem recebidos com 5 minutos de boi e 15 minutos de dança árabe. E lá eles comentaram que as mulheres brasileiras, principalmente as amazonenses, dançam melhores do que as mulheres árabes. É isso aí, esse é o coordenador do Grupo Pacra, André Durand. E aí Música